Boa tarde fiel torcida tamo junto vai Corinthians bom tarde de véspera de Natal estamos aqui para falar um pouco de Corinthians para trazer algumas informações as últimas né as mais atuais as recentes claro não mudou muito da noite de ontem para cá até porque véspera de Natal né as pessoas estão mais buscando ficar com seus entes queridos e é normal faz parte né temos que ter esse momento né de buscarmos a Deus também mas temos algumas notícias a trazer vocês bom lá bora lá se inscreva no canal faltam 1.500 pessoas bater 40 mil conto muito com o apoio de vocês uma semaninha para acabar o ano quem sabe aí né meu presente Natal chega batendo a nossa meta de 40k bora a fala de Corinthians se inscreva no canal do sininho de notificações clique em todos e depois deixe seu comentário tá ok bom proposta de Cavani ela é oficial já todo mundo sabe a chover uma olhada falar sobre isso acredito muito que o jogador possa vir para o Corinthians superamos né a proposta do Barcelona superamos um europeu por mais que não esteja no seu melhor momento financeiro não deixa de ser uma equipe europeia o Corinthians conta né com o apoio de uma empresa bilionária né ou trilionária pode se dizer que é do mundo árabe que tem com o braço a Pauza Group né que é o nosso patrocinador na camisa e com isso o Corinthians tem terá condições né de bancar esse alto investimento esse salário astronômico de Edson Cavani né são três milhões de reais por mês lembrando patrocinador a cara com dois milhões e o Corinthians com um tá ok é agora é aguardar né o presidente do William Monteiro Alves vem fazendo pressão vem cobrando do 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 empresário do Cavani quer ser o irmão uma definição quanto antes né se vai se não vai como é que vai ficar e aí chegamos no valor que vocês queriam que mais vocês e aí volta o que agora né e tá certo quer quer se não quer meu amigão vai ter saudações Corinthians é maior de qualquer jogador no mundo deixando isso bem claro e vamos aguardar mas eu acredito muito no final feliz e que Cavani será nosso camisa número nove na temporada vinte e dois e na temporada vinte e três tá ok mas não é só de Cavani que o Corinthians fala no seu comando de ataque já se conversou com Luiz Soares será que depois a Briga do Simone mudou de ideia pode querer vir desembarcar no Brasil Diego Costa né o Atlético pede dez por cento de João Vítor mais dez por cento do Piton para a liberação do atacante os Peneirinho estão ligeiros cara né gente é um absurdo quando ele se topar uma coisa dessa sabe por quê o João Vítor tá praticamente selando a sua ida para a Europa é um jogador que eu não acredito que fique a temporada inteira no Corinthians em 2022 não acredito mesmo até ousa dizer que eu tenho minhas dúvidas se ele irá estrear a Libertadores com nossa camisa mas pode ser um negócio aí de um valor astronômico que isso pode estar de repente vender o João Vítor por um milhão por 15 milhões de euros o ele só tem cinquenta e cinco por cento do cara se ele dá dez para o Atlético ele fica no quarenta e cinco se ele vende o cara por quinze milhões de euros e pega quatro três seis seis milhões setecentos e cinquenta mil euros só dos quinze um milhão e meio de euros vai para o Atlético Mineiro já dá quase dez milhões de reais tá aí você falava morra Marcão e aí a multa do Diego Costa é de seis milhões de reais então se você vende o João Pedro João Vítor desculpe por vinte milhões ele tem dois milhões de dólares e euros já daria três milhões e ela vai fumaça tá se vende o Piton por cinco seis milhões de euros o cara tem mais quinhentos mil aqui no final ele vai se bobear ele tem uma arregadação maior do que com a multa do Diego Costa ou pelo menos empata só com vantagem né liberou o jogador já recebeu o dinheiro aqui daqui seis meses se o Atlético não renovar com o Diego Costa ele pode ensinar um pré-contrato e embora de qualquer pra qualquer equipe na próxima janela gratuitamente sabe quanto o Atlético vai receber por isso nada então não é negócio pro Corinthians fazer essa negociação mesmo que seja apenas por dez por cento e aí agora meu vizinho tá mexendo com furadeira é isso aí né Alva aqui não tem edição bora lá e Duírio Monteiro Alves por sua vez já descartou essa negociação já desmentiu a negociação deixando claro que se houver a liberação do jogador ele senta e conversa é isso e não é só disso né que ele tá falando só de chegadas saídas também Richard chegou a ser ventilado que ele seria reaproveitado na lei do Corinthians cancelou bloqueou a negociação com o Santos está a caminho do Ceará tudo indica que o negócio vai ser fechado só que aí não sabe aqueles 10 milhões que o Corinthians pagou virou fumaça virou fumaça porra Marcão sacanagem virou 7 milhões virou fumaça 7 milhões e meio o que eu quis receber um pouquinho do empréstimo né do Atlético foram 500 mil euros mas por que que virou fumaça Marcão é o seguinte se ele for reaproveitado aqui o Corinthians tem que renovar o contrato do cara se o Cristão fizer isso e até o meio do ano ele sai de graça contrato acaba 2022 ele está indo para o Ceará o Ceará não vai com 35 por cento tá ok olha que absurdo com isso tem uma pessoa que tem 30 por cento do do Richard quase igual o Corinthians né o cara tem que abrir a mão de 30 por cento de 10 por cento e aí como ficaria essa negociação ficaria 45 por cento pro Ceará 35 por cento pro Corinthians dos direitos federativos jogador do uwado e vinte por cento né do do inward do palavrão do thing David os direitos jogador o Ceará além de não pagar nada pelo jogador ficará com a maior parte do bolo e se tem que o 생각을 é 50 por cento e preciso dizer mais alguma coisa pra vocêsham é que você ou faz isso ou o governo perde cara porque foi emprestando minharia por quase dois anos. Está aí o preço. Quem vai bancar esse prejuízo? Quando eu falo, eu critico. Não, Marcão, você critica demais. Está aí o exemplo. Mais um erro de gestão. Mais uma atitude temerária. Mais um arrebento para os cofres corintianos. Infelizmente é isso. Legal? Então essas são as informações do dia, né? Timão, vem se preparando aí. Matheus Araújo, da base, pode estar indo para a Europa. Olha aí, gente. Infelizmente. O jogador, o final do contrato do jogador acaba no final de 2022. Cris tem dificuldade de se renovar. Subiu um black e depois o aproveitou e desceu, né? Está aí. Os empresários já negociam uma saída para a Europa e o Cris tem alguma pequena compensação, alguma vantagem para não perder tudo. Cauê. O Cris não pagou o Novo Horizontino. E o Cauê está sendo negociado com o grupo do City. Então mesmo dono do Master City, do time que tem lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, da Liga Soccer. É o mesmo dono. Tá? Ele está provavelmente saindo para jogar em algum time desse grupo e assim o Coenze receberá apenas o tratado de formador de base. Tá? E nem como atleta pode receber quem tinha que pagar dois minutos no Novo Horizontino e não pagou. É isso. Infelizmente. Né? E aí eu fico perguntando cadê a divisão de base? Cadê a diretoria da base que não vê esses absurdos? Deixando os jovens saírem gratuitamente por qualquer valor? Sem experiência alguma? Sem a chance de poder nos dar resultado também com o Superchat, né? Com... Opa! Desculpa o Superchat. Você nos dá resultado em campo e aí o cara vem aqui os caras mandam o oleiro vê a qualidade de um moleque e leva o moleque embora a troco de banana. Então, infelizmente, é isso, gente. Aonde está a direção do departamento de base que não vê isso? Cadê o vice-presidente de futebol do Corinthians? Será que o futebol é só o profissional? Pelo visto é. na cabeça dele, né? Por isso, nós vamos sempre questionar a melhor jogadores. Sempre. Venda como essas tem que ser questionada. Partiu o jogador em três donos tem que ser questionado. Porque o Corinthians é muito grande para isso, gente. Muito grande. E é isso aí. Tamo junto. Sempre. À noite temos uma live. Às 18h30... 18h45, um chacinho marcado. Nem 7h, nem 18h30. 18h45. Uma live rápida. Lembrando que nós vamos estar leilando nessa camisa linda de 1977. Linda. Camisa top. E falando um pouco mais de Corinthians, tá ok? Aqueles que não estiverem presentes na live, eu já deixo meu feliz Natal com muita saúde, paz, alegria, prosperidade, bênçãos de Deus, que os anjos do Senhor acampem em seus lares, protegendo vocês de tudo mal e que vocês tenham realmente um Natal esplendoroso de alegria, paz, amor e felicidades. Tá ok? Um abraço a todos. Tamo junto. Até mais tarde. Vai, Corinthians!